Agradeço a você, nesta data de Jesus, com tanta felicidade, muitos anos de vida. É uma honra que a gente, nesse período todo, tivemos funcionário como você, temos funcionário como você. Eu só tenho a agradecer a você, toda essa dedicação, essa amizade que você tem com a empresa, a amizade particular comigo. Muito obrigado. E o papai falava, então ele falava assim, naquele tema, se eu tiver que passar três meses na Europa, a quem que eu vou entregar a chave de suplementar? Obrigada.